Cuidar da saúde, que é o importante, usar camisinha, usar a higiene íntima, que também é muito importante para a gente brincar, não só no carnaval, não vamos lembrar da AIDS somente no carnaval. A gente tem que lembrar os 365 dias e se cuidar. Use camisinha, gel, toda aquela parafernália íntima para fazer sexo com segurança.